O operário teve quatro treinos nesta semana e agora os jogadores estão concentrados até o momento da partida. O técnico Antônio Piccoli disse que assistiu ao jogo no computador, onde pôde avaliar cada lance, ver quais foram os erros e conversou com os jogadores. Ele disse que na partida contra o Atlético Paranaense houve uma falta de encaixe. Piccoli conta que pediu o elenco calma e uma postura diferente para a partida desta quinta contra o Paranaclube.